O que é terrorista, o que é terrorista, o que é terrorista? O que é terrorista, o que é terrorista? O povo não é povo, abaixa a rede Globo! O povo não é povo, abaixa a rede Globo! O povo não é povo, abaixa a rede Globo! O povo não é povo, abaixa a rede Globo! O povo não é bom, a gente é rei de grego! A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A verdade é dura, a rede de novo apoio hoje está durando A gente não apoiou a ditadura 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 Para povo forte não tem luta Não tem amor O povo unido é um povo forte, não tem na luta, não tem na morte. Abante o problema, esqueça a luta, esqueça a luta e a sua. Todos nos venceremos via da corte. O povo unido é um povo forte, não tem na luta, não tem na morte. O povo unido é um povo forte, não tem na luta, não tem na morte. Todos nos venceremos via da corte. O povo unido é um povo forte, não tem na luta, não tem na morte. O povo unido é um povo forte, não tem na morte. O povo unido é um povo forte, não tem na morte. Esse governo não vai cair, não adianta! Vem botar essa porra aí! Esse governo não vai cair, não adianta! De uma bomba, querido! Vai cair, não adianta!